Música Grávida, desiste do México e parte para Música Na sexta-feira passada, Carolina patrocina e fez as malas para embarcar numa viagem para o México A apresentadora fez-se acompanhar pela família até o aeroporto, porém os atrasos e as complicações no voo fizeram com quem ficassem todos em terra Música Depois de um fim de semana no hotel, a estrela do Tamassou escolheu um novo destino Carolina viaja, agora, para a punta terra, abre aspas, as mesmas malas, a mesma roupa, um destino diferente É desta que vamos, fecha aspas, escreveu no Instagram Música A futura mamãe acabou por revelar o destino no Instastories e ainda mostrou a pequena Frederica a comer bolachas no avião Música A gravidez surpresa Carolina patrocina, de 30 anos, surpreendeu os portugueses ao anunciar que estava grávida pela terceira vez Depois da revista Maria avançar com o exclusivo, a apresentadora decidiu usar as redes sociais para confirmar que vinha mais um rebento a caminho Música A mulher de Gonçalo Uva está no segundo trimestre da gravidez e, ao contrário do que se passou nas últimas gestações, Carolina patrocina o não quer saber o sexo do bebê Música Abre aspas, daqui a umas semanas a nossa família voltará a aumentar Não quisemos saber se é rapaz ou rapariga, apenas que está previsto chegar em março Entramos em 2018 com a certeza que será um grande ano Sinto-me, A, B, E, N, C, Cedilha, O, A, D, A, fecha aspas Escreveu na legenda, fazendo acompanhar a primeira fotografia da sua barriguinha Música Espreite também, os herdeiros mais fofo da família patrocínio Em menos de 24 horas, a publicação de Carolina patrocínio encheu-se de gostos, cerca de 70 mil, e comentários a felicitar a jovem A terceira gravidez em 4 anos Este rebento vem juntar-se a Diana, de 3 anos, e Frederica, de 1 Em apenas 4 anos, de 2014 a 2018, Carolina patrocínio viu aumentar a sua família Música Durante as duas gravidezes, o rosto do fama show foi alvo de críticas e polêmicas O seu amor ao exercício físico fez com que a apresentadora nunca deixasse o genásio, mesmo nas últimas semanas de gestação Música Com um corpo trabalhado e uns abdominais definidos, as barriguinhas de Carolina patrocínio nunca foram muito proeminentes Música Percorra a galeria e recorde as fotografias durante as duas gravidezes de Carolina patrocínio Música